Tem uma coisa que você não sabe. Antes da Amanda se apaixonar pela lingerie da Reco, tem a Duda, que apresentou pra ela. E a Andrea, que despachou o produto aqui da fábrica. Que foi conferido e etiquetado pela Erika. Que contou com o capricho da Dona Carla na costura. O tecido foi cortado na laser pelo Diego. Que passou pelos olhos atentos do Lucas e do Matheus. Que foi pilotado pela Isaura. E desenhado pela equipe de criação. Que foi pensado pela Dona Miriam e o time do marketing. Com o suporte do administrativo. A gente ama mesmo se relacionar. Reco. 35 anos de um relacionamento sério com você.